E saberem quem são e quantos são. Por favor, todos os componentes, primeiro grupo do Par número 1, a parte número 10, são preparados. A decorrer no Iza, o Teatro da Fundação Arte e Cultura. Todas essas imagens que lhe damos a ver, mostram na prática e na profissão, tudo aquilo que está realmente a decorrer aqui na Fundação Arte e Cultura. Par número 1, a parte número 10, acompanhe os momentos emocionantes. Neste instante estão os mestres de cirurgia a anunciar tudo aquilo que vai decorrer nesse espaço. E por este lugar, cujas imagens lhe damos a ver, estão também todos os concorrentes que realmente vão, de facto, lutar entre si, lutar no bom sentido. É verdade, são os concorrentes que estão sendo mostrados ali. Estão, como disse, nas cerimônias, os pais, digamos, nesta edição, conheçam e apreciam o facto das pessoas que hoje vão procurar, então, dar o máximo de si para vencer este concurso municipal de Quizomba e Senda, a decorrer no UISA, afiliado da Fundação Arte e Cultura. Nós vamos fazer questão de lhe dar a ver todos os momentos que, de facto, vão marcar aqui este concurso. A casa está realmente cheia e tudo promete que, de facto, as coisas vão correr da melhor forma. É verdade, é tudo aqui aposto e dizer que esta mesma tirada, tal como nós estamos a fazer através dessa transmissão, também está a ser transmitida de forma indireta, como nós podemos ver aqui neste painel, que é, de resto, o painel que controla a transmissão em direto deste concurso municipal de Quizomba e Senda. Aposto e aprova como se pode ver aqui neste painel. É verdade, está muito interessante dizer que a Casa da Fundação Arte e Cultura tem tudo para a sua marca, para o seu evento. Vamos entrar no palco, é parado, pudermos conhecer quem sai com a transmissão. É interessante, estão aqui a passar os concorrentes, os pares que estão numerados, como pode ver, por exemplo, esta candidata a passar é o par número 21, e a passar e toda a gente vai conhecendo. Este é o casal número 21, e de resto, estamos a ver aqui 22 também, e 6 número 24 a passar, e de resto, aqui 23 também a passar deste lado, o par 23, 25 também a passar, vai ser emocionado, 29 também aqui a passar, estimado o internauto 30 também a passar, vejamos o casal de 30 e o par número 28, e só para ver também aqui, a beleza tudo, manda aqui a contar, é verdade. Há algo muito interessante, que se pode obviamente testemunhar aqui no WIZ Arf Teatro da Fundação Arte e Cultura. Acredita, o ambiente aqui é tão emocionante, estamos a ver a passar o número 44, este é o casal 44, o casal 41 também aqui a passar, tenho o privilégio de conhecer, se chamar o internauta, fizemos a questão de mostrar os números 32 também a passar, este é o 38, o casal número 38, o 33 aqui também a passar, que vão procurar o 44 em destaque, temos também o 40, que vão de resto procurar vencer este concurso, o 37 também já passa, é verdade, aí está o 34 a passar também, o 36, já se seguem-se o 35 e o 39, que o resto vão aqui competir neste concurso municipal de Kizonda e SEMBA. Nós vamos sim continuar a lidar a ver estas excelentes imagens que hoje de facto vai aquecer no WIZ Arf Teatro da Fundação Arte e Cultura. Vamos acompanhar as palavras dos mestres de SEMBA. Não posso agora seguir com o programa, temos momento de atuação nesse preciso instante, seguimos com o programa, mas vamos passar para o momento do concurso que é efetivamente considerado aqui esta tarde. Estão os mestres de cerimônias a pedir autorização para o começo da atividade e tudo indica que já tem um sinal, e o primeiro casal parece que vai ser chamado, é, tudo aponta que o primeiro casal vai ser chamado justamente para começar a atividade. Tudo indica isto, os mestres de cerimônias vão pedir da equipa da organização para que de facto o município de Beco. Aí está. E aí está. Vão chamando o primeiro casal. Bom, vamos então seguir aqui com o programa desta tarde. Vou agora chamar aqui no palco o grande artista que vai aqui nos apresentar com uma belíssima atuação, do momento cultural, o momento cultural que se vai seguir. É, é, enfim. É, é, enfim. É, é, enfim. É, é, enfim. É, enfim. É, enfim. É, enfim. O que ficaria feio se eu tivesse aqui a apresentar o palácio atual. É, enfim. 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 Fais rápido! Fais rápido! Fais rápido! ядóis! a voz taller. m valuation- eu m ataku-eu! m valuation- eu m atakei! Motherfee! либо da youngest country Let's İşte! Congratulations ! Let's hear the music Mas vamos ao bairro Arielle Ana Díaz E, E, E E, Ai 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 Pesa Pidau Pesa Pidau Pesa Pidau Anya DIA Anya DIA Passo! No Motofit no Motofit Acaba já! Chê moço! Vas-te-na-pino Chê moço! Mal sabia que não quem não fica Si meu irmão é ruim, meu irmão é me 프리etado Se me matar aqui, papá também Para capito Para capito Para capito Para capito Mata Mal É ué É ué Próximo Próximo É um lugar mais velho Unifar Boa Boa Unifar Luganês O fenômeno Ministério do Nascimento Unidão Boa Boa Da boca Da boca Acaba já Acaba já Acaba já Acaba já Vai rapidão Vai rapidão vai pra frente! vai pra frente! vai pra frente! você merece! não vai pra frente! não vai pra frente! não vai pra frente! acaba já! acaba já! acaba já! vai pra frente! e aí vai acabar, porque ainda estamos no princípio uma saúra boa pra vocês! foi assim, isto mais nos intervalos os momentos culturais com estes jovens culturistas e tudo o que segue vai ser de facto o momento que o curso aqui neste desafio principal de Zumba e SEMPA. Vamos acompanhar. Concorrente, já deu para sentir o que é que vai acontecer aqui? Já deu para sentir? Então, prestem atenção, porque agora vamos para o momento mais esperado desta tarde. Para os concorrentes, por favor, me entendam um pouquinho de atenção. Cada concorrente vai aqui dançar um minuto e meio para cada estilo. Ou seja, um minuto e meio para a Zumba, um minuto e meio para o SEMPA. Certo? Certo! Bom, vamos começar. Eu gostaria já que para uma belíssima e continuada a organização, os 10 primeiros pares que ficam já perfilados, que é para então indo entrar quando cada par sair deste palco. Vamos começar com o grupo A que está composto por 10 concorrentes, do par número 1 ao par número 10. Agradecia que ficassem já prontos, que é para quando o parque estiver a atuar, o outro, o seguinte, estiver a entrar. Certo? Porque nós temos aqui um tempo bastante cronometado, então vamos aqui obedecer as regras da organização. Bom, este foi realmente um grande show. Nós gostamos, certo? Você gostou? Você está feliz? Bom, o maior momento do último ano chegou, ok? O momento para uma verdadeira dança. Bom, agora nós temos o primeiro grau aqui, o grau A, com 10 membros, ok? Boa noite para vocês. Vamos agora chamar então o par número 1, par número 1, preparado? Par número 1, aproxima-se, par número 1, porque a gente saiu de onde está, a gente subir aqui no palco, por favor, par número 1! E o número 1! Par número 1! Par número 1! Par número 1! Par número 1! Nossas festas de frutalas, com os desejos, porque nós respeitamos a tua perda Vem dançar com sangue, os tambores hoje choram, e as mãos do mar dano Depois o abrigo no sábio, a festa de frutalas, nós temos nossa glória Seu jeito é melhor, nossas festas de frutalas Olhar no site do caminho, deixa os giros passar, tem mais pra ver na passada Tem mais pra ver na passada, tem mais pra ver na que eu não sei o que é Não me importa, não me importa, não me importa, não me importa Pergou no infarto de um ano, não me importa, não me importa Seu jeito é o seu futebol, tem muito pouco, não me importa, não me importa Tem mais pra ver na passada, tem mais pra ver na passada Em da passada, tem mais pra ver na passada Sim, deixa a trocar no seguro, me vem do meu papel, tu tá sozuka já não sei o melhor que a fechou, se eu quiser sair da flor, aina me fogou, 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 o seu saco caminho deixa que eu vou passar, Aplausos para o par número 1. Esta foi a demonstração do PIR número 1 e agora vamos ter o PIR número 2. Aplausos! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E em rio do inverno, nós matamos para o mundo E nós fazemos fazer quintal, nós fazemos ter problemas Vem calma ver a pena, vem dançar o céu Os caminhos hoje choram, e as mãos não morram Os rapidos não passaram, a festa nos atados Nós temos nossa cor e o nosso jeito vermelho Nossa festa já é linda Olha tu a tua caminho, deixa os filhos passar Tem mais o bagoão na passada, tem mais havia uma varia A gente volta, não me volta, não me volta A gente volta, a gente volta, vamos embora Olha Precar o que vai tu O que é isso? 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 A CIDADE NOVA E em brilho de pão, para dar um espalhão E nossas festas de trindade, com os desejos problemas E na hora de apelhar, com os céus sanguinhos Os tambores hoje choram, e as luzes moram Os palpitos no meu céu, a paz tem mais tarde Nós temos o sabor, não é sujeito, não é de bem Nossas festas de trindade Nós temos o sabor, não é sujeito, não é de bem Olha, tu sai do caminho, deixa o chilo passar Tem mais planta na pagar, tem mais café, com o handle Bem, vamos cá, vamos cá Unitedises трудos, não é por dia Aplausos 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 Por favor! 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 Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, e aí, e aí, nós lábamos farão Uou, 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 nós lábamos farão E aí, e aí, e aí, nós lábamos farão Nossas festas, eu tentamos Para nos referir os problemas Espirra a nova e a terra Vem passar o certo Os sabores hoje choram Respondeu o lugar Os rapintos vão passar A festa nos abrindo Nós temos nossa bola No nosso jeito de viver Nossas festas, eu tento Olha, tu sai do caminho Deixa os filhos passar Tem mais plana na passada Tem mais a vida no andar E aí, e aí, e aí, e aí, e aí Aí, e aí, e aí Tanto já Música Aplausos Aplausos Aplausos